Para você que trabalha com múltiplos locais de estoque, é muito comum que haja movimentação dos seus produtos entre esses locais de estoque. E dentro do sistema OMIE, nós podemos sinalizar todas essas movimentações de uma maneira bem simples. Para isso, nós podemos acessar o passo 2 do módulo de compras de estoque e produção, realizando esses movimentos através do cadastro do produto, na aba estoque. Ou podemos realizar este movimento através do passo 4 do módulo de compras de estoque e produção, consultar e movimentar estoque. Nessa tela, nós podemos realizar um filtro por produto, por local de estoque, tipo de movimento e período. E ao lado, nós temos a possibilidade de criar este movimento. Então, clicando em novo movimento, somos direcionados a essa página, onde vamos indicar o tipo do movimento de estoque, sendo transferência entre locais. Sinalizado este tipo de movimento, podemos indicar a data, a quantidade, nós conferimos o valor unitário de entrada deste item, e abaixo, eu ainda posso sinalizar qual será o local de estoque de origem e qual será o local de estoque de destino. Feito isso, eu ainda posso indicar qual é o motivo do movimento de estoque e também alguma observação. Depois de preencher essas informações, podemos clicar em confirmar e com o único movimento, nós teremos a entrada deste produto no meu local de estoque de alpão e a saída do meu local de estoque padrão, como eu havia definido anteriormente. O interessante é que aqui nós conferimos o histórico dessas movimentações, vendo a data, a origem deste movimento, a quantidade, o valor, o saldo acumulado, CMC unitário, CMC total, e arrastando a barra para a direita, temos diversas outras informações. Além do mais, todas essas informações são representadas através deste gráfico, onde nós temos o estoque mínimo, a previsão e o estoque disponível. E ao lado, nós temos a previsão de saída e de entrada, o estoque mínimo, o estoque físico e o estoque reservado e também o estoque disponível até o momento desse produto. E é dessa forma, bastante simples, que nós podemos realizar a transferência entre os nossos locais de estoque. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti